Fala galera, Léo Anouk para vocês e hoje o vídeo é diferente mas antes quero pedir muito like nesse vídeo porque o YouTube é de acordo com a interação do público é ele tá entregando os vídeos então tá sendo muito difícil ele entregar os meus vídeos então eu peço a colaboração de todos que deu like se inscreve no canal compartilha para seus amigos comenta aqui embaixo e que vai ajudar muito a crescente do canal para isso galera eu tô aqui na minha colega a Kevin e hoje resolvi trollar ela gente qual vai ser a trollagem vou dar em cima dela a gente é amigaça nunca se pegamos e acredito que não vale a pena a gente se pegar para perder uma amizade que a gente tem então mas eu hoje eu vou trollar ela ela não sabe de nada não sabe de nada eu joguei a caixinha de perguntas lá na na no meu Instagram e muita gente pediu essa trollagem então resolvi fazer com ela e eu vou dar em cima dela vou eu vou falar que eu tô gostando dela tudo e vamos ver a reação dela então já dá o like e se inscreve no canal que esse vídeo eu acho que vai ser sucesso vambora e esquece o que o que E aí E aí eu tava pensando na nossa amizade é é bacana é bacana a nossa amizade é claro claro é claro é claro sim mas o que foi do que aconteceu ah tu não é assim de falar está estranho é Vai lá logo, ai tu sabe como pode que tu faz isso Eu tô... O que foi já? O meu ovo tem que descer Já vai parando de roer o ovo Tu tá amarela igual um Assim falava que tu sabe como é que tu fica me enrolando mais coisas Eu tô... Eu tô bem gostando de você Sentimento assim As nossas convivências Tá certo? Tá brincando na casa Não E igual eu e a gente comigo A gente já dorme junto A gente já dorme junto há muito tempo né Mas... Hoje é tipo É um... É um sentimento sabe Tá brincando tá É um sentimento Muita É um sentimento Tá Wohnung Eu tô falando sério Vai de graça, Hashi Eu tô falando sério Mentira Eu tô falando sério Olha a maior graça do Léo aqui, ó Tá gostando de mentira Eu tô falando sério Eu tô gelada, para de graça Sabe daí que eu sou tão cafetona Essa funciona bem Se eu sou cafetona não tá Não, mas a A cafetona não tá Não, tá doido não É a posição atual É de graça É sério Porra, porra Eu tô me tremendo, Léo Eu tô me tremendo Eu tô me tremendo Eu tô me tremendo Para com isso Ah não Não, não, não Porra Não, não É porra de amizade colorida Eu quero ter um amigo do meu lado Um negocinho Ah mentira É sério Pô, agora a camisade tá ficando boa Você tá brincando, tá? Tô não, cara Eu sou cafetona Eu sou cafetona Eu sou cafetona, te falei Não tem dessa não Não Tá brincando, tá brincando Eu tô não Você não Eu te amo como meu amigo E eu tô te amando E eu tô te amando Eu tô te amando Eu tô te amando Tu é pilandra, porra Tu é golpe Não É, é, é Chega uma hora Que não dá mais Eu quero Chega uma hora Que não vai lá Tô me tremendo Tô me tremendo Caraca Para, Léo Tô te amando Mas eu tô chorando Tô chorando por que? Porque tu acha que é uma amizade Que eu tô fazendo essa graça aí, porra Eu tô brincando Eu tô 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 dormindo Não faz isso Não faz Não faz Não faz Não faz isso. Bora, para de graça. Por que? Por que você está pensando? Mentira. Verdade. É tipo, a gente é transparente como o outro. É isso que os amigos fazem. Então, aí tipo, eu tava há dias já isso, não sabia como falar. Aí hoje, tipo, ontem eu vim pra cá e hoje eu sentia afirmeza de falar. Mas já faz tempo isso já. Tá brincando. Mentira. Ai, graça. É, dá um beijinho. Não. Não. Talvez seja a graça da minha cara, tu não tá? Tô, não. 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 Não, não. Não, não. Não. Não, não. Para que eu tô graça, Léo. Não. Não, não. Não, não. Não. Ai, meu Deus. Ai. Vou fazer graça. Minha unha bonitinha, eu tô vorne tremendo. Eu tô... Vou pagar a peito aqui. Tu não é doido? Tu não é? Tu não é? Tu nem batendo a cabeça do te dragar com essa amizade. Tô tá meio tremendo. Eu sou tua cafetona Todas passaram Menos eu Não vou passar não Eu não quero você não Eu quero que você seja minha cafetona Trolagem Trolagem Tem que dar também né Sal Passaram sal Todas passaram menos eu É isso galera Já dá um like Ela caiu na trollagem Tô toda emotiva Ficou nervosa Já dá um like Já se inscreve no canal Esse vídeo aqui foi top Já dá um Então já comenta aqui embaixo Eu tô me tremendo aqui ó E vambora Marcha Tchau Tchau